Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! O que foi fundada no dia 13 de agosto de 2004, na rua Manuel do Amaral, em Pitangueiras, a sede de São Francisco do Conde, não sei se é Francisco do Conde, presidente Roque Apolônio, é regente também, o Roque Apolônio, vice-regente, Josemar Machado e instrutor de linha, Marcos Lopes. Componentes de linha, 18, olha, número de componentes de linha, de frente, 18, com a parra 32, no total de 50. Mó, é o Mó, é o Marcial, é, o Marcival, né, Marcival. Balizadora, Ana Cleide, instrutor, coreógrafo, Rodrigo Rosário, títulos em Narassim, 2012, campeã em Cansação, 2012, Joazeiro, 2013, Taperamuta, 2016 e Candial, 2019. Queiram receber com muito carinho, com muita alegria, a partir de agora, a, em julgamento, a Banjaque! Mas, uma delmetra, a partir de agora, 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 a partir de agora phone, naweek, a partir do ano, fazida com 10, com a partir de agora, a partir de agora, não vai receber o ano! O LINDA, 3 com a partir da presidenta da Allegra, prof. Amém. 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 Amém.